Estou aqui com a Narizinho, uma personagem que narra a história de Sozé. Sozé Olímpio, interpretada pela Aline. Aline, que bom receber as crianças aqui, né? Ai, eu adoro, viu? Eu adoro muito. Eu fico tão feliz de poder contar histórias, ainda mais de Sozé, que é meu amigo. Hoje, os nossos convidados foi da escola Ana Bonagura. Também temos visita do colégio e da escola Castelo. Tá gostando da nona edição da Feira do Livro? Muito, muito. São muitas atrações legais. E o quão importante é o livro pra nossa história. Quem foi o Zé Olímpio? O Zé Olímpio foi um editor. Ele nasceu aqui em Batataes. Depois ele fundou a editora em São Paulo. Transferiu para o Rio de Janeiro, que era o epicentro da cultura aí no Brasil. E lá ele editou mais de 30 milhões de livros, de 900 pessoas diferentes. A importância do editora é gigantesca, tanto quanto do autor. Porque se o editor, ele não transforma aquelas palavras em livro e não escolhe publicar, nós não temos contato com esse universo dos livros. Então, o editora é muito importante. E é nosso. É a nossa raiz. Nós temos tantas pessoas boas em Batataes, importantes. Então, tem que valorizar essas memórias. E aqui o espaço do José Olímpio inaugurado, no começo do ano passado, reflete essa importância e reflete essa necessidade de contar essa história pra própria comunidade de Batataes. Então, o Zé, tudo bem? Oh, tudo bem. Muita bagunça aqui. Eu aprendi que o conhecimento que vem dos livros não pode ser roubado. Também que o seu Zé Olímpio, ele foi uma figura muito importante nas histórias dos livros. Foi muito bom porque ele fez eu entender qual a importância de ler um livro. Que a gente aprende. É tipo, ouro dá pra roubar da gente. E o livro, o conhecimento de um livro, não. Então, obrigada à Feira do Livro, ao apoio do Claretiano, ao apoio do Grupo Atos. E obrigada a toda a comunidade, as escolas que têm vindo participar. E eu só agradeço, muita gratidão. É a nona edição da Feira do Livro, que tem o palco principal lá na rodoviária, no terminal rodoviário. Ações acontecem também lá no Cine Batataes, no Teatro Municipal e aqui no Memorial Claretiano. A Feira do Livro também tem o apoio do Claretiano, Centro Universitário e da Rádio e TV Claretiano FM. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV... Claretiana! Claretiano! 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 Obrigado.